Música Olá! As inscrições para o vestibular da Unicamp vão até 31 de agosto e tem gente que já escolheu a área de formação. É o caso de alunos de ensino médio e técnico participantes do evento Física nas Férias, o FIFI. Desde 2003, o projeto de extensão organizado por alunos e professores do Instituto de Física da Unicamp reserva pelo menos uma semana para compartilhar conhecimentos da área. E acreditem, tem ex-participante do FIFI na graduação da Unicamp. Venha conosco conferir mais essa interação da Unicamp com a sociedade. Música No ensino médio, a disciplina de Física não dá mole. E muitas pessoas pensam que não aprenderão. Mas o projeto de extensão física nas férias, o FIFI, e estudantes de ensino médio desenvolvem mini projetos em apenas uma semana de curso. Como assim? O FIFI é um dos eventos mais importantes que nós organizamos aqui no Instituto de Física. Por quê? Porque eles são dirigidos a alunos de ensino médio, de escolas públicas, tanto públicas quanto particulares, que têm uma certa inclinação por essa área da ciência, por aprender física. Eles dedicam uma semana da sua férias para vir aqui aprender. Eles recebem palestras sobre física, fazem demonstrações experimentais, visitam o museu de ciência. No final da semana, depois de terem aprendido ou assimilado todo esse conteúdo, eles têm que fazer uma apresentação em grupo sobre o que aprenderam durante a semana. A gente desenvolveu uma apresentação explicando os conceitos que a gente aprendeu durante essa semana. O conceito geral é ótica. Então a gente vai aplicar desde os conceitos básicos, reflexão, refração, difração, que a gente vê no ensino médio. E desde coisas mais experimentais, assuntos que já são abordados na graduação. Nosso projeto vai tratar da mecânica quântica. A gente vai tratar de alguns princípios dela, como dualidade onda-partícula, princípio da incerteza, superposição quântica, que é a base para o modelo padrão de partículas que a gente tem hoje em dia. E assim, eu fiquei surpresa, porque no ensino médio a gente está acostumado a ver muito conceito teórico. E aqui a gente consegue aplicar muita coisa na prática, com os laboratórios, aqui da Unicamp. É muito legal porque a gente pode apresentar, né, aqui para todo o pessoal ver tudo que a gente aprendeu e também o pessoal que está no primeiro, segundo ano do ensino médio, poder talvez se interessar em fazer o nosso curso também, aprender esses conceitos que a gente viu. Olha, sinceramente, eu acho que é uma boa motivação. Porque é um ambiente, o ambiente universitário, muito característico, sabe, muito empolgante, assim, traz um ar, nossa, quero muito estudar aqui. E é muito legal porque a gente vai misturando vários jeitos de aprender. E eu percebo que isso foi uma diferença enorme de desenvolver projetos com pessoas de vários lugares aqui do Brasil e uma oportunidade única. É, parece que não é mesmo difícil. A física está presente no dia a dia. E é isso que estimula muitos dos participantes do FIFI a passarem uma semana das férias de julho no Instituto de Física da Unicamp. A física, na verdade, começa em você pensar a partir de uma, tentar fazer uma descrição da natureza. Essa descrição, se for sólida, ela vai te dar uma previsão de algum fenômeno que você daí pode experimentalmente comprovar ou não. Para você entender como é que funciona cada experimento musical, você precisa conhecer um pouco de física. Um capítulo de guitarra é, na verdade, uma impedância. Um violão, ele é uma cavidade acústica. E a gente já começa a olhar para as coisas um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui do meu lado tem uma lente de uma câmera, né? E a gente já aprendeu como é que evitar, por exemplo, da luz atrapalhar a filmagem quando está com um vírus muito forte. Por exemplo, é um conceito que eu aprendi essa semana e que eu lembrei agora, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que valeu a ter, né? Um pouco, então, o que a gente faz aqui no FIFI é tentar desmistificar isso, mostrar a física enquanto uma ciência produtiva. Então, hoje, toda a nossa tecnologia, basicamente, depende de descobertas da física, particularmente no começo do século passado, com a mecânica quântica, né? A gente falou aqui na abertura, nós falamos da questão de tecnologia, por exemplo, de manchamento médico, tecnologia de comunicações. O próprio celular só existe, a eletrônica só existe por causa da mecânica quântica. E isso, obviamente, impacta a economia, impacta a sociedade. Então, existem ramificações desses estudos que, mesmo que naquele momento fosse uma pesquisa básica, uma ciência básica, ela acabou resultando em uma aplicação que trouxe um bem à sociedade. O FIFI foi criado em 2003 para contemplar o capítulo de estudantes da Unicamp na Autical Society of America, OSA, que previa a divulgação do método científico e conceitos de física moderna para estudantes de ensino médio. O Física nas Férias começou lá em 2003 e nessas edições iniciais, ele era basicamente uma iniciativa do capítulo OSA, da Optical Society of America, que os alunos, eles basicamente conduziam atividades com alunos do ensino médio, no final do ensino médio. Por exemplo, medir a velocidade da luz, utilizando micro-ondas e chocolate. Ou fazer medida da luz emitida pelo sol. Uma quantidade de experimentos realmente voltados a coisas do dia a dia deles. Nas edições mais recentes, a coordenação de extensão do Instituto tomou a iniciativa de organizar basicamente as atividades, mas ainda existe uma participação muito intensa dos alunos nas atividades que são desenvolvidas. Eu fui um dos alunos que ajudou o Instituto a fazer essa retomada do Física nas Férias. E aí uma das coisas que a gente fez, por exemplo, era uma demanda antiga dos estudantes, um curso de Astrofísica. Então, como eu já tinha essa experiência prévia de divulgação científica e astronomia, de organizar observações amadoras lá em Salvador, na minha cidade. Mas além de divulgar, o evento acabou se tornando um chamariz para a graduação. Pois alunos como o Diego acabaram por definir sua carreira profissional. O meu primeiro contato com a Universidade, com a Unicamp e com Física foi através dos eventos da extensão daqui da Física. Eu comecei pelo Física nas Férias, em 2008, que eu participei como aluno do Ensino Médio, tinha 16 anos na época. Parte disso foi estímulo dos meus professores na época, que incentivavam muito que a gente viesse para dentro da Universidade, não só para aprender algumas coisas novas que a gente não tivesse, mas para ter esse convívio, conhecer como que é a vivência dentro da Universidade. E para mim foi muito importante. Fiz o Ensino Médio num período em que tinha muitos documentários na televisão. Você tinha os documentários do Marcelo Gleiser falando sobre astronomia, você tinha muitas matérias na Revista Galileu, Revista Superinteressante. E como meu professor de Física levava sempre essas coisas para a sala de aula, um dia eu falei. Por que não? Igor Vinícius e Beatriz também já sabem a área da Física que querem para o dia a dia. E já que o vestibular 2019 da Unicamp está aí, um dia poderão fazer parte do time do Física nas férias. Mecânica Quântica é a área que eu tenho mais interesse. Só que quando eu fui realmente pesquisar o que era Física, eu descobri que era uma área muito ampla. E quando eu vi o FIF, eu vi que tinha um curso de Física Médica. Nossa, na hora eu fiz a inscrição para conhecer a parte de Física Médica. Eu acho que ajudou muito porque ficou realmente claro em que área eu vou trabalhar. Tipo, como eu vou usar a Física na saúde para ajudar as pessoas. Eu ainda estou avaliando as áreas que eu pretendo estar para o vestibular, mas de qualquer forma eu gostei muito dessas áreas. Eu ainda não tomei uma decisão, mas com certeza isso incentivou bastante eu continuar estudando Física. Mesmo que eu não passe no vestibular, é uma matéria que eu tenho interesse em desenvolver um conhecimento. Eu pretendo seguir a carreira de Física Médica porque eu gosto de Biologia, mas eu gosto muito de Exatas. Então eu acho que casou muito bem e é um curso que é a minha cara. Física. 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 Física.